E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, Sarrailux chegou na oficina já tem uns 5 meses, mas agora que eu resolvi postar esse conteúdo pra vocês aí. Essa lateral dela não ficou muito aí por conta de um acidente envolvendo um ônibus. Muitos oficinas aqui na nossa região aqui condenaram essa lateral, mas o cliente exigiu que a gente recuperasse ela para evitar ali mexer com as partes que é pontilhada na carroceria original. Uma vez que mexe nesses pontos de solda que fica entre a cabine e a carroceria, não ia voltar a ficar como era antes. Vocês podem observar que ela perdeu bem a definição dela aí e todas as quinas dela perderam as referências também. Então a primeira coisa que eu faço aí gente é passar essa fita crepe aí no espaço de uma fita crepe, exatamente uma fita crepe acima da quina original. Ou seja, a quina está a fita crepe certinha dessa aí pra baixo. Eu fiz isso aí antes de passar a lixadeira pra não perder a definição de onde que é a quina. A quina desse carro é uma quina bem discreta e são várias quinas discretas que tem nessa lateral. Então a gente vai refazer todas essas quinas. Utilizei o disco strip aí pra tirar toda a tinta e usei a Rokit com o disco 150 para desbastar as beiradas. Agora eu estou aplicando aí. Depois de ter feito desengraxado, estou aplicando a massa poliéster e tirando o excesso da massa com a régua. Essa aplicação com a régua gente, ela é um pouco mais lenta mas em compensação fica bem mais nivelada a peça. Embora a lateral aí tenha sido feita uma lanternagem muito boa tem que ser aplicada a massa dela toda. Não tem como fazer o trabalho sem aplicar a massa em tudo. Poderia fazer um enchimento com prime de enchimento mas vai ficar muito material, excesso de material. Dessa forma aí, vai ficar só o material que realmente é necessário. Vocês podem observar que fica aparecendo algumas latas aí. E eu vou utilizar assim a parte mais plana possível da régua aí pra deixar bem nivelado. No final do vídeo aí vai ter o trabalho já concluído. Então não se esqueçam de se inscrever no canal de comentar, compartilhar. Pessoal aí do Facebook, peço que compartilhem pra eu parar o canal continuar crescendo. Essa intenção da fita crepe aí, um pouco acima é para que eu possa aplicar massa sobre a quina também. E essa quina gente, se eu não pegasse referência dela ficaria muito difícil de refazê-la. Ela é muito diferente essa quina da Hilux, muito nova. Ela tem um formato assim que ela não tem referência pra fazer ela, é muito complicado. Na segunda parte aí do vídeo, na parte do lixamento do prime eu demonstro pra vocês aí como que eu fiz a quina de baixo aí como que eu consegui tirar a referência, né da quina de baixo. Então aí gente, eu vou aplicar aí várias vezes a massa com a régua aí, espichando o mais possível pra deixar o mais nivelado possível aí. Igual eu canto de falar, hoje teve um inscrito que me perguntou que ele fez um serviço no carro dele e pegou o carro, o carro estava em perfeitas condições e com o passar de alguns dias começaram a aparecer marcas de lixa e alguns defeitos da pintura. Então eu expliquei pra ele que provavelmente foi porque foi feito esse serviço de pintura e o pintor aplicou prime sobre arranhões fortes de lixa ou outros defeitos. E o prime com o tempo ele vai evaporando vai saindo o solvente dele e começam a aparecer esses defeitos. Então é importante que se resolva o máximo possível na massa. Na massa poliéster. Parece que é serviço errado aplicar massa mas é um serviço correto de ser feito. Tanto que, igual eu canso de falar no canal aí nas restaurações que são feitas em outros países por exemplo nos Estados Unidos é utilizado a massa no carro todo. É parte do serviço de restauração. Não tem nada de errado nisso aí. Aplicar massa faz parte da pintura. O problema é quando a massa fica em excesso. Vamos supor que essa lateral aí não tenha sido voltada ao amassado e eu fosse encher aquele monte de fundo com massa aí que não é correto. Mas aí já foi feito um serviço de funilaria da forma adequada melhorou o máximo possível e para depois fazer a aplicação de massa. Existem profissionais de lanternagem que fazem um serviço na lateral dessas que não levam nenhuma massa. Só que um serviço que fica três vezes mais caro que a própria lateral. E um profissional desse é cada vez mais extinto. Eles não gostam... Um funileiro não gosta de pegar um trabalho de restauração que não vai massa. Porque demanda muito tempo na funilaria sem contar que da forma que está sendo feita aí vai durar o mesmo jeito que não tivesse levado nenhuma massa. Porque a massa é muito fina não é um excesso de massa. O problema é igual eu estou falando. O problema é o excesso da massa. A massa aplicada em cima de material fraco em cima de tinta que está descascando é isso aí que vai trazer um retorno de trabalho. Mas dessa forma que está sendo feita aí vai durar muitos anos essa lateral aí tranquilamente. Eu dou garantia do meu trabalho. Trabalho já... A minha oficina... Eu tenho mais de 20 anos de oficina própria, tá? E eu dou garantia do meu trabalho porque eu sei que eu estou fazendo e vou fazer o melhor para o cliente. Como vocês podem ver aí que eu estou aplicando várias vezes a massa mas vocês veem que continua transparente em alguns locais aí porque a massa é esticada, fininha mesmo. Vocês podem observar que eu fico procurando, gente. Uma posição para a régua acompanhar o design do carro porque o design desse carro eu já falei, é muito complicado. Não é uma peça reta não é como se fosse fazer uma lateral de um gol quadrado. É uma peça reta. Essa lateral é cheia de curva e quinas. E depois no final do vídeo como eu falei, vocês vão ver o acabamento que ficou esse trabalho. E eu vou ter que fazer... Eu fiz por duas etapas aí a aplicação da massa porque essas quinas igual eu falei se eu lixasse tudo e viesse aplicando massa ali tudo uma vez só ficaria muito difícil refazer as quinas nas posições corretas. Agora, gente depois que eu passei a massa com a régua bem passadinha eu vou agora passar uma mão fina de massa para cobrir a porosidade da massa. Aqueles furinhos que ficam para ficar mais lisinha possível para começar a fazer o lixamento aí com a lixa... se eu não me engano eu lixei essa massa com a lixa 150 para vocês terem ideia de como que essa massa ficou fininha. Então agora eu estou aplicando a mão fininha de fora a fora essa última mão aí vai funcionar como quase como que fosse uma massa rápida, tá gente? Para cobrir só os poros da primeira massa da régua. aí agora finalizando mais uma mão fininha esticando aí eu já estou utilizando a celulose que é essa espátula de plástico para fazer essa aplicação. Agora daqui a pouquinho eu vou jogar aí um controle de lixamento a gente fala controle de lixamento gente é uma tinta poliéster diluída, tá? Contínua de limpeza para fazer isso aí para a gente ter um controle das áreas que já foram lixadas e as áreas que não foram lixadas. Então a gente vai taqueando aí fazendo o toco tem que correr o máximo possível tá gente? Para frente ali o máximo que a mão conseguir trabalhar para frente para trás seguindo assim o a orientação da peça é o ideal. senão fica se você lixar assim em espaço curto no lixamento você vai acabar criando ali ondulações na massa então eu vou lixar toda essa área aí o pretinho vai saindo a gente vai sabendo onde está lixado onde não está lixado esse trabalho aí nessa pintura eu gastei três dias se não me engano tá gente? deu um trabalhinho bom mesmo na sua lateral e esse adesivinho da lateral gente você sabe quanto que custa? um adesivo desse custa 400 reais original aqui na minha cidade é um absurdo agora estou utilizando ali o taco menorzinho aquela área ali é uma área que é funda tá gente? essa lateral igual eu estou falando é cheia de design ela engorda no meio depois ela afunda chega lá na lanterna ela vai pra fora de novo então tem que observar bastante os dois lados aí pra não fazer um lado diferente do outro essa área aí também tem uma quininha brava também assim escondida galera se vocês estiverem gostando dos conteúdos do canal deixe um comentário pra gente continuar fazendo se vocês tem alguma alguma crítica pode colocar aí no comentário que a gente vai ver eu não apago os comentários mesmo que é quando é crítica eu acho que se for uma crítica construtiva a gente tem que escutar que igual eu canso de falar a gente está sempre aprendendo pra fazer cada vez melhor o trabalho então a gente já apliquei a outra mão de massa fininha nessa lateral toda de novo e já apliquei um controle de lixamento já estou lixando toda de novo essa parte aí então gente isso aí tem que trabalhar com bastante paciência e a respeito do jeito que eu lixo com o toco aí o importante é sempre você esticar igual eu falei o lixamento e sempre mudar de posição o toco nunca ficar trabalhando com um lugar só ele tem que trabalhar ali aleatoriamente em tudo se você trabalhar somente no local o que vai acontecer você vai fazer um um vergão na massa aí essa parte de baixo lateral a massa gente é importante ser lixada aí a seco porque a massa é porosa tem alguns furos nela ali na aplicação ela acaba ficando com alguns furos e você lixando ela a seco você não vai contaminar a lata com água entendeu então é importante utilizar aí o lixamento a seco nessa etapa é muito importante então ali agora estou usando o disco o toquinho de novo o toquinho toco pequeno agora estou marcando a quina ali embaixo a fita crepe gente na quina é para deixar a quina mais definida e a orientação da quina mais certa isso aí é uma forma de você fazer seu acabamento ficar mais perfeito então a fita crepe é importante tem profissionais que ainda insistem em não utilizar fita crepe se você é desse tipo de profissional aconselho meu amigo testa para você ver que vai ficar bem melhor antinamente eu também não usava fita crepe para fazer a quina hoje todas as quinas eu faço com fita crepe o que muda bastante o acabamento fica bem melhor agora estou quase finalizando a parte de baixo agora eu vou passar a fita crepe no local onde deveria ser a quina onde deveria não onde vai ser a quina original está vendo estou passando a fita para baixo e vou reforçar ela essa é a localização da quina que é original então é por causa disso que eu fiz esse tipo de aplicação porque é difícil saber onde a quina é original e desse jeito eu não perdi onde ela era antes agora vou limpar a parte de cima e fazer a parte de cima estou utilizando o disque strip de novo e depois vou passar a rock kit nos cantinhos e começar a aplicação da massa poliéster na parte de cima poderia aplicar também a massa plástica se vocês querem vídeo de massa plástica coloquem no comentário massa plástica dificilmente eu trabalho com ela porque a secagem dela é bem mais lenta ela seca bem mais devagar e conta disso que eu não gosto de trabalhar com ela e ela larga mais poros que a massa poliéster larga um acabamento mais fino mas tem uma forma também de você passar massa plástica e ela ficar mais lisinha também dá menos poros também se vocês quiserem que eu faça um conteúdo só sobre isso aí eu entendo também massa plástica já trabalhei muitos anos com massa plástica a massa poliéster ela veio para tomar lugar da massa plástica e da massa rápida a massa poliéster consegue fazer um acabamento igual da massa plástica e da massa rápida junto por conta do talco que é utilizado um talco bem mais fino né a resina poliéster também mais fina isso que acaba fazendo o acabamento ficar mais lisinho sem menos furos menos poros agora vou começar a aplicação de massa na parte superior utilizando a régua de novo vou pegar ali por sessões vou aplicar a massa por sessões vou escolhendo as sessões e vou fazendo a aplicação por isso é uma aplicação mais lenta porque se eu aplicar a massa em tudo uma vez só eu fico perdido na aplicação e vai ficar lugar com excesso de massa e depois vai me dar um trabalho a mais para remover essa massa que ficou em excesso a gente tem que deixar somente o que vai ser necessário quanto mais massa deixar a mais vou ter que vir depois na lista tirando vai me trazer mais trabalho também fiz a marcação onde que é aqui no superior aquela fitinha crepe amarela é a marcação da altura da quina de cima agora de novo o controle de lixamento com a lixa com a com tinta poliéster e diluída com tinta limpeza agora vamos começar a lixar a parte superior com a 150 de novo vou utilizar sempre 150 se o pessoal acha que dá ondulação veja no final do vídeo se fica reto ou se fica torto nada melhor que o próprio trabalho para mostrar o que vai funcionar como vai ficar esse trabalho também teve etapas que eu deixei com a mão então vocês vão ver que não influencia muito o toco que está utilizando está com a mão é o jeito que você trabalha você já tem costume de fazer uma nivelação numa peça você faz até com a própria mão você consegue nivelar uma peça isso aí gente é do jeito que eu faço se você é iniciante não faça do jeito que eu estou fazendo aí porque use sempre o toco e tudo para você entrar no ritmo do negócio porque isso aí é muitos anos de prática não é teoria é prática mesmo é fazendo por isso que eu consigo atingir esse resultado que vocês vão ver aí no final do vídeo aí eu lixei com o toco chinelo estou usando vários tipos de toco diferentes aí tá gente o que estava passando ali foi 220 eu joguei outro controle de chamamento passou 220 agora eu vou lixar a parte de baixo passando a fita crepe de novo sempre trocando a fita crepe se eu for lixar a parte de cima você troca a fita crepe para não perder a definição da quina passei um 220 agora eu vou passar um roquete um roquete 320 então vocês estão vendo aí que não vai ficar aquela marca aí de lixa igual eu falei no começo do vídeo a marca da lixa com o tempo o Prime rebaixa e mostra essa marca de lixa traz retorno agora o isolamento para aplicação do Prime eu vou aplicar primeiro aí um Ash Prime tá só vou aplicar onde está exposta a lata eu não vou ficar aplicando o Ash Prime em cima da massa que não há necessidade a função do Ash Prime aí é para melhorar a aderência do Prime com a lata essa é a função do Ash Prime principal todo o material que está sobre a pintura sobre a pintura e tem aderência ele é um material que é anticorrosivo tá gente para vocês terem ideia uma graxa é anticorrosivo se você passar uma graxa ela vai ficar ali em cima da peça evitando que encosta a umidade na peça então é muito relativo sobre a questão de anticorrosivo tá gente então vou colocar só igual eu falei só aumento em cima das latas não há necessidade de aplicar eu acho Prime em cima de massa você pode até aplicar mas não há necessidade então vou aplicar aí se não me engano foi duas demãos de Prime tá esse Prime que eu utilizei nesse carro nenhum Prime de enchimento aquele bruto não tá na época eu utilizei um Prime um Prime mais de médio enchimento aquele Prime de enchimento violento pra vocês terem ideia do acabamento que ficou aí já na massa da importância aí igual eu falei da aplicação da massa correta no caso aí demorei muito mais muito tempo na massa mas agora daí pra frente é mais tranquilo então gente eu fui do outro lado do carro passei uma fita crepe na quina do outro lado e vim ali com o carvãozinho marcando em cima dessa fita crepe vamos pegar uma cópia da quina depois que eu cortei essa cópia que eu tirei do lado de lá eu colei ela aí na lateral pra tirar a referência da esquina da quina de baixo que eu não perdi a referência dela quase total por conta daquele lance que eu falei pra vocês que essas esquinas são bem discretas agora eu vou isolar aí e vou iniciar o lixamento desse prime aí eu vou lixar esse prime com 220 a lixa 220 e depois eu vou lixar com 600 já vou pular 220 para 600 o último vídeo do canal eu mostro o lixamento aí fazendo exatamente esse tipo de procedimento eu já vou pular algumas etapas já do lixamento com isso vai ficar mais rápido não fica marca de lixo por conta do controle lixamento tem que ser bem aplicado igual no vídeo anterior do canal se vocês quiserem acompanhar como que foi feito o procedimento tá aí então é pode fazer que eu garanto se ficar marca de lixo pode falar comigo que eu garanto que eu tô falando com vocês aí não não se vocês aplicar um controle lixamento e depois vim lixando com a 600 tirando toda a marca da lixa fica perfeito o trabalho sem dúvida e a vantagem de você utilizar uma lixa 220 para lixar um prime nesse caso esse é um caso específico essa lateral como vocês viram no começo do vídeo ela estava detonada então a gente precisa fazer um nivelamento mais reforçado nela e corrigir algumas coisas no prime também então por isso que é importante você ter uma lixa um pouco mais abrasiva que ela ajuda a nivelar se você passar uma lixa muito fina a tendência é ela alisar e não ela nivelar ela vai só passar por cima dos defeitos fazendo que só alisando os defeitos não nivelando então quando você for fazer um trabalho desse é importante estar sempre utilizando lixas novas eu gasto muita lixa no oficina porque eu gosto de utilizar lixa nova para ter um corte bom para não ficar ondulações essa fita crepe para vocês verem é da época que eu estava usando fita crepe amarela ainda eu já estou usando a branca acho que já tem uns três meses já esse carro gente bateu de novo essa mesma lateral só que lá atrás um para-choque traseiro se vocês quiserem que eu poste no canal o serviço que vai ser feito nela essa semana coloquem aí nos comentários então agora estou passando de novo a fita crepe na esquina vou lixar com 220 estou utilizando agora o toco de EVA do Rogério nesse caso eu utilizei a parte mais flexível dele estou utilizando como falei 220 então usa a parte mais flexível do toco então não aperta muito o toco para ele correr mais leve então ele vai pegar só as partes mais altas e tirar a lixa bem abrasiva 220 fazendo nivelação melhor agora outra parte da lateral então vou lixar com 220 bem passadinho depois vou jogar outro controle lixamento eu jogo bastante controle lixamento não tem dó de controle lixamento se vocês querem mais vídeo referente a pintura de carro também deixe um comentário ou de moto vocês colocam aí essa semana agora a gente vai pegar com tudo agora nas sete galas tem duas sete galas já está esperando tem um tempo para a gente fazer eu vou pegar com tudo nelas graças a deus a oficina já liberou os serviços mais difíceis já foram entregues então agora a gente vai dar prioridade a esses trabalhos que estão lá aguardando algum tempo já aí a gente vai postar no canal e os passos a passo também aí de novo controle lixamento agora eu vou vir lixando com água e depois eu vou vir e com a mão aí são duas coisas aí que os profissionais aí que se diz muito profissional aí que não aceita de jeito nenhum é lixamento com água e lixar com a mão e vocês vão ver se vai ficar ruim e o carro vai lá na oficina eu posso mostrar para vocês se deu algum problema se deu bolha se deu caroço se deu qualquer coisa eu mostro para vocês igual eu falo eu tenho eu tenho oficina eu tenho 20 anos que eu tenho oficina eu tenho que ter uma responsabilidade com o cliente eu não posso fazer um trabalho para depois trazer problema o cliente não trazer de novo para mim na oficina e a oficina mesquita se vocês tiver como informar sobre a oficina ela é muito bem recomendada aqui na nossa região graças a Deus a oficina tem um nome muito forte muito forte mesmo todo mundo fica chega na oficina e fala comigo rapaz você tem um nome muito bom você tem que conservar isso aí porque a gente procura sempre dar o melhor da gente lá eu não gosto de trabalhar com serviço mais ou menos meus clientes a maioria deles maioria se não for todos são exigentes e canso de falar eu prefiro um cliente exigente porque esse cliente exigente ele vai me aprimorar porque eu vou ter que fazer um serviço que agrade ele então eu gosto de um cliente que exige o meu melhor então igual eu estou falando não faço nada sem ter responsabilidade com o meu trabalho de fazer entregar o melhor então aí gente de novo passando fita agora essa parte do vídeo dá para ter noção tanto da esquina como que é doido desse cara e essa parte do meio é mais para fora é um trem doido esse lateral é muito doido muito esquisito muito fácil de se perder na preparação dela isso aí gente tudo a lista é 600 agora estão matando a quininha com a lista de 600 ela não é tão viva não é tão alta esse carro também eu fiz uma pintura de PU e a última de mão foi PU com verniz agora de novo lixando com a mão vocês vão ver no final do vídeo se ficou vergão no meu dedo olha lá tudo com a mão mas eu igual falei se você não tem costume é iniciante não faça isso se você for fazer isso aí você vai encher o carro de risco aí para vocês terem ideia das quininhas como que elas ficaram são as quinas que tem na parte inferior aí da lateral então agora eu vou apagar elas um pouquinho com a lixa 600 matar elas um pouquinho porque elas não são tão são tão vivas depois disso aí a gente vai partir para lavar o carro fazer um limpar ele bem limpinho para a gente colocar na cabine para fazer a pintura aí se ela a lateral teve que pintar todo mesmo não tem recurso ah gente eu sempre seco a lateral e olho de lado nela para saber como está a situação se está 100% igual vocês viram olhei de lado eu achei aqui um pouco vivo demais vim lá matar ela um pouquinho mais isso aí detalhes para ficar com um trabalho melhor agora eu vou passar água nela passar um detergente forte para não ter problema de clateras conhecido também como olho de peixe vocês não podem notar que no decorrer do vídeo entrou dia entrou noite trabalhando esse carro saindo da oficina 8 horas da noite fazendo jantando esse trabalho o resto do carro a gente cobrir com a lona essa lona preta cobriu o resto do carro com a lei daqui a pouco acontece igual aconteceu com a range o vídeo o vídeo não mostrava a porta da range mas estava isolada por dentro o pessoal metendo pau que eu tinha pintado por dentro mas não pintei eu isolo tudo porque senão suja o carro do cliente todo e se sujar o cliente pode ter certeza que vai me cobrar para limpar vai mandar eu limpar o carro dele então a gente tem que evitar acontecer isso aí agora isolando com carinho ali de baixo para não sujar as molas a suspensão traseira isso ali tem que tomar bastante cuidado mesmo isolamento pneu para choque traseiro vai se ficar no lugar não vou tirar não solução desengraxante e agora vamos só pegar a tinta nisso aí igual falei foram duas camadas de tinta PU só tinta PU e a terceira camada foi com verniz misturável fiz isso aí gente porque o PU é danado para cair o tinta branco é danado para um cisquinho e cai outro e o PU acontece que ele tampa o cisco não é igual um verniz quando você aplica pinta polié se joga um verniz se cai qualquer cisquinho fica no verniz já o PU não o PU fica uma pintura mais lisa se qualquer cisquinho que cai o próprio PU cobre ele mas é assim só trabalho dessa forma utilizando com verniz misturado porque o PU em si pelo menos que tem na nossa região aqui ele é um da tinta que mais pede o brilho e já com verniz misturado não tem erro não mas é difícil fazer isso aí galera muito difícil eu trabalho mais com poliéster mesmo eu tenho até um pouco de trauma com o PU que toda vida que eu pintava o PU enchia de clatera hoje graças a Deus não acontece isso mais mas nossa já passei muita raiva com o PU por conta disso aí gente o carro já está pronto já está polido isso está na parte externa da oficina na rua vou tentar filmar o máximo de lado para vocês enxergarem o acabamento do trabalho a cor a cor branca é meio complicada de enxergar mas vocês podem ver o acabamento a faixinha está aí o cliente chorou mas comprou teve que comprar adesivo novo R$ 400 aí gente essa quininha essa quininha da lateral que eu vou mostrar então em cima e embaixo é difícil até de enxergar na filmagem mas são detalhes que fazem diferença se eu não fizesse as quinas não ficaria tão parecido com o original então é isso aí galera o vídeo está chegando ao final quero agradecer a todos que tiveram a paciência de assistir até agora forte abraço aí galera e até o próximo vídeo tchau 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 tchau